Porque hoje a receita tá assim, estrondosa, está um escândalo. Gente, eu fiz essa receita, mas confesso a vocês que eu mesma não esperava que desse esse resultado tão escandaloso como deu. Gente, foi assim, agora ele virou um dos meus produtinhos preferidos da minha penteadeira para os cabelos. É tão fácil e tão assim, inacreditável, que realmente depois eu fiquei tão impressionada com o cabelo. Quando eu fiz, na hora que foi todo o processo, depois que eu lavei e que eu depois usei de novo, gente, só vocês fazendo para vocês depois quando tá vazio. Então periquitas, bora, bora, você que ainda é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Venha fazer parte desse nosso universo de dicas de beleza que a gente compartilha, experimenta e faz. E acontece e dá um resultado estrondoso. Então, amores, e você que me segue no Instagram, me siga lá, Jumara Carvalho Oficial. E quero que vocês façam a receitinha e mandem pra mim lá no direct, que eu estarei colocando no nosso stories pra poder todo mundo, todos os meus seguidores, ver o nosso trabalho, o nosso produtinho que realmente funciona. Você já se olhou no espelho e já disse, eu nunca vou ser bonita o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher, abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso, pra isso, venha ser inigualável com a Gil. Então, bora o vídeo. Então, amores, pra gente fazer esse defesante caseiro, esse produto térmico, esse living, a gente vai precisar de uma maisena, só que a gente vai precisar do mingau da maisena. Ó, já como a gente já faz um mingauzinho, já vai usando aí pra fazer vários outros tipos de receita, eu sempre deixo um pouquinho, sempre faço e ele dá pra você conservar uma semana numa boa na geladeira. Então, gente, a gente vai precisar, eu vou pegar uma colher dessa maisena e vou colocar aqui, gente, nesse pote aqui. Lembrando a vocês, gente, que a maisena tem o poder de restaurar o fio, tem o poder de tirar o frio, tem o poder de alinhar os fios, de fechar, selar as cutículas do cabelo. E nós vamos precisar também do soro, que ele além de ter também, ele além de proteger o seu cabelo, tá? Ele protege, ele sela, ele equilibra o pH do fio, ele reduz o frio e os dois juntos se tornam uma potência pro cabelo, pra deixar o cabelo hidratado, sem frio e totalmente alinhado. Esse defilante, gente, é indicado pra cabelo liso ou cacheado, isso vai da maneira que você vai finalizar o seu cabelo, tá? Então, gente, vocês vão poder utilizar qualquer creme pra pentear, tá? Eu não vou mostrar a marca pra vocês aqui, não, mas a gente tem um aqui. Então, gente, como muitas de vocês usam já, usam esses tipos de cremes, que são sem parafinas e silicone pra todos os tipos de cabelo, então eu vou usar esse daqui, ó, gente, tá? Que ele é pra quem também não tá usando química no cabelo, enfim, vocês podem usar, qualquer creme de pentear que vocês usam aí, tá bom, gente? Então, eu tenho dois tipos, eu vou usar, vou usar esse daqui, que é com óleo de argã e panthenol, tá? Mas vocês podem usar qualquer um. Então, gente, eu vou colocar uma colher desse creme, tá? E agora a gente vai completar com um soro fisiológico. Então, isso vai ser um defrizante que vocês podem utilizar, tanto para cabelos cacheados ou para cabelos lisos. Porque a maisena, ela vai definir o cabelo, né? Por isso que é chamado de defrizante. A maisena, ela tem esse poder de fechar a cutícula do cabelo, e de deixar o cabelo alinhado, reduzir volume, enfim. Tanto que você vai poder usar no cabelo também cachado, porque não só pode usar a maisena para cabelos lisos, os cacheados também, gente. Você consegue fazer uma definição, porque ela vai fechar, vai selar o cacho do cabelo, e vai definir esse cacho também, gente. Como aqui a gente não tem, gente, cabelo cacheado, então a gente vai fazendo o cabelo liso. Mas se você é cacheado, é como vocês me pedem direto. Giu, dá dica para cabelo cacheado. Na maioria das vezes, gente, a maioria das dicas que eu dou aqui, serve também para cabelo cacheado, gente. O que vai definir é como você vai finalizar esse cabelo. A finalização é o que vai dar forma ao cabelo. Esse pote aqui tem 200 e 150 ml, mais ou menos. Então agora eu vou colocar aqui nesse borrifador. Você pode deixar ele mais consistente, gente. Tá? Se você quiser. Deixa eu baixar aqui para ver como vai ficar. Qualquer coisa a gente acrescenta mais. Olha como ele vai ficar, ó. Tá vendo? Vai ficar nessa textura aqui. Essa é a consistência que eu falei que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho, ó. Vai ficar nessa consistência. Mas como eu vou usar como defrisante para panchar o meu cabelo, de virginia, então eu quero ele um pouco mais líquido. Mas para quem, para as cachadas, pode deixar nessa consistência que eu deixei, tá? Nós vamos colocar... Até coloquei um pouco no mesmo. Então, gente, o cabelo dela tá bem brilhoso porque a gente já fez um tratamento... Antes no cabelo dela fiz uma hidratação, vai para o canal. Tava com bastante brilho, gente. Tá natural, ó. Tá com umas leves ambitações, porque como eu disse, né? Vou fazer só esse quadrante aqui para vocês verem. Ó. Sacudiu e vocês têm que ir lá, não vou rifar. Aí ou vocês secam, ou vocês vão secar o cabelo com o secador. Então vocês pegam, gente, e deixa secar e depois prancha, se for um caso, para deixar liso. Se não, se for para esse cabelo cachado, aí vocês vão finalizar, vamos fazer como que vocês fazem a técnica de vocês para deixar o cacho de vocês definido, né, gente? Olha como puxa o brilho, gente. Periquitas, fala sério. Cabelo tal, gente, cabelo ficou fino, hidratado, liso, bonito e pior. Gente, quem vai acreditar que você vai colocar um mingau no seu cabelo? E mais, gente, vocês fazendo esse defrisante térmico, para mim isso é uma selagem, né? Nem um defrisante. Porque ele sela o fio, faz o fio ficar desmaiado, liso. Gente, e quanto mais você fizer, mais liso vai ficar. Então, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Esse resultado escandaloso, brilhoso, lindo esse cabelo. Então, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Não esqueçam de inscrever, de curtir a dica, gente. Compartilha aí no zap e para todos os amigos de vocês. E, amores, espero vocês lá no Instagram. Então, periquitas, um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo ou até a próxima vez que vocês vão me ver no Instagram. Sai daí e bora para o Instagram, hein? Vocês vão me ver lá agora. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!